Eu me lembro quando não tinha forças pra orar Lembro que não conseguia nem cantar Tudo que eu fazia era lamentar E olhar o meu fracasso porque não tinha forças pra lutar Na verdade nunca tive o controle de nada Chorava porque não vivia o que meu coração mais esperava Escolhe viver os sonhos de Deus Escolhe aprender a confiar nos planos seus Tudo que Ele tem pra mim é bem melhor É bem maior que tudo que eu esperava Escolhe viver os sonhos de Deus Escolhe aprender a confiar nos planos seus Tudo que Ele tem pra mim é bem melhor É bem maior que tudo que eu esperava Tola era eu Deus estava cuidando de tudo e eu não enxergava A tristeza e a ansiedade só me atrapalhava O dono da vida já tinha uma história reservada E limpou os meus olhos pra me mostrar Sou dependente Mesmo sendo apenas um adorador Escolhe viver os sonhos de Deus Escolhe aprender a confiar nos planos seus Tudo que Ele tem pra mim é bem melhor É bem maior que tudo que eu esperava É bem melhor que tudo que eu esperava É bem melhor que tudo que eu esperava Eu acho que é pra mim é bem melhor É bem melhor que tudo que eu esperava É bem melhor que tudo que eu waitinguluja É bem melhor que tudo que eu esperava